Bem-vindos ao programa Voz Mulher, muito bom estarmos juntos, estou com saudades, é isso mesmo, que é agradável, que bom ter esse time maravilhoso de mulheres, Camila Barros, Bianca Toledo, que fazem comigo junto o Voz Mulher. E hoje estamos juntos para mais um momento de adoração a Deus, de gratidão a Deus pelo que tem feito e claro, momento em que a gente pode também trazer para Ele tudo aquilo que está pesando, tudo aquilo que está sobre o nosso coração. Você não está só, Deus tem enviado a Boas Novas para estar ao seu lado e você pode se comunicar com a gente, manda um e-mail para a gente, vozmulher.tv, esse é o nosso e-mail, facilzinho. Você pode mandar, deixar um recadinho lá no Facebook, não é verdade? facebook.com.br boasnovas, entra lá, diz que é para o Voz Mulher ou pelo Twitter, enfim, você pode ligar para o nosso call center, você pode mandar um SMS, todos os contatos estão na tela. Além disso é claro, deixa eu só lembrar um motivo, a própria palavra nos diz, lançando sobre Ele toda a nossa, a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele aquilo que está te preocupando, compartilha e nós vamos juntos orar para Deus te dar vitória. E claro, vamos também receber através do louvor e da palavra, pão da vida, para o nosso ser, para a nossa alma, para a gente poder caminhar. Vamos então começar o nosso programa louvando, cantando, vamos lá. Até chegar aqui, eu me enfrentei, muitos espinhos, pedras eu pisei, palavras que me fizeram chorar, palavras que me fizeram continuar. Pensei que não fosse difícil, pensei em desistir do início. Se eu cheguei até aqui, aprendi, e hoje eu sei, que valeu a pena, é, eu sei, que é preciso lutar, acreditar. Meus sonhos, minha história, já estão escritos por Deus, cada pedra, cada espinho, fizeram de mim o que hoje eu sou. Pensei que não fosse difícil, pensei em desistir do início. Se eu cheguei até aqui, aprendi, e hoje eu sei, que valeu a pena, é, eu sei, que é preciso lutar, acreditar. Meus sonhos, minha história, já estão escritos por Deus, cada pedra, cada espinho, fizeram de mim o que hoje eu sou. Meus sonhos, minha história, já estão escritos por Deus, cada pedra, cada espinho, fizeram de mim o que hoje eu sou. O vencedor Por isso eu vou seguindo, pra conquistar, por isso eu vou lutar, até ganhar, por isso eu vou seguindo. Por isso eu vou seguindo, pra conquistar, por isso eu vou lutar, até ganhar, por isso eu sigo cantando, pra vencer. Meus sonhos, minha história, já estão escritos por Deus, cada pedra, cada espinho, fizeram de mim o que hoje eu sou. Meus sonhos, minha história, já estão escritos por Deus, cada pedra, cada espinho, fizeram de mim o que hoje eu sou. Um vencedor Um vencedor Um vencedor E tem sido escritos dessa forma, através da vida de pessoas que aqui trabalham e do outro lado da tela também trabalham, cada um fazendo o seu papel, orando, trabalhando, voluntariando e também contribuindo. Então eu quero agradecer a você que mensalmente manda sua oferta, fielmente faz o seu depósito e faz com que nós possamos manter essa marcha, a caminhada da Boas Novas avante. E você que ainda não é semeador e tem sido abençoado pela Boas Novas, quer ajudar esse projeto missionário porque é o que ele é e é assim que ele tem vivido. Nós convidamos você, liga pra gente agora, nosso call center também está aí à sua disposição para o pedido de oração, mas também para receber a sua chamada para que você possa ter instrução em como se tomar um semeador. Essa instrução está também no nosso site www.boasnovas.tv Lá você pode, além de deixar o pedido de oração, também se alistar como um semeador, uma semeadora, ou dar uma oferta única, como você preferir. Mas participe, vamos juntos mudar a nossa nação. Bem, nós temos aqui vários pedidos de oração. Esse vem do Wagner, peça oração por uma porta de emprego. Vamos orar contigo, não diz de onde, mas ele se chama Wagner Padilha. A Adriana, bom dia, me chamo Adriana, sou viúva há dois anos, tenho um filho que fará quatro. Venho pedir oração por ele e por mim, pois ele apresenta alguns comportamentos femininos que têm me preocupado e não sei o que fazer. Tenho orado e pedido a Deus ajuda para criá-lo na presença e nos caminhos dele. Gostaria de receber nome de livros ou estudos da Bíblia que me ajudasse a lidar com esse comportamento. Adriana, a gente vai fazer contato. De repente, isso poderá ser assunto de um cabeça para cima ou até um outro, voz mulher, está certo? Mas, de qualquer forma, para que outros possam também ter orientação. Mas a gente vai responder especificamente para você com essa literatura, com essa orientação que você está pedindo. Olá, meu nome é Fabiola Lima, estou assistindo algumas pregações pela internet, estava assistindo e achei um vídeo do voz mulher, que até então eu não conhecia. Que bom conhecê-la então. Contando brevemente o que se passa comigo, estou afastada. O que aconteceu com ela? Eu li aqui o testemunho. Ela se afastou dos caminhos do Senhor, ela era casada, está certo? E ela se afastou primeiro. E daí ela arrastou o marido dela. E agora eles tiveram problemas, uma série de problemas. E quando a coisa ficou muito difícil, ela já voltou. Ela disse, mas eu tenho muita vontade de voltar e não tenho forças, melhor dizendo. Pois meu casamento está em crise, a culpa é minha. Ele não consegue me perdoar, embora que ainda esteja comigo. Depois disso, que ele não quer mais ir na igreja e se afastou completamente. Diz que não me ama e tem vontade de ir embora. Mas eu sei que Deus não quer o fim do meu casamento. Preciso de ajuda em oração pela restauração da minha vida conjugal e espiritual. Pois sozinha eu não consigo. Obrigada e fiquem na paz. Fabíola, nós estamos com você e nós vamos orar com você. Mas entenda, não fique longe de Deus. Se está difícil ou longe, se é difícil ou perto dele, longe nem pensar. Então venha para perto dele, venha para a presença dele, volte para a casa de Deus e Deus vai te ajudar e vai também trazer o seu esposo. Mas afastada, sozinha, realmente a coisa vai ficar muito difícil e nós vamos orar com você já já. A Ana pede por sua amiga Aide, por recuperação da cirurgia que ela fez na tireoide. Vamos orar pela Aide Simonetti, com certeza. Peço oração pelo senhor Amaury Fernandes, que está na CTI, em estado terminal, no hospital São Vicente de Paula. Não diz a cidade, mas Deus sabe exatamente onde o Amaury está e onde é esse hospital São Vicente de Paula. Orar por Raquel Marinho, que acabou de ter sua primeira filha. Raquel acabou contendo uma infecção grave e está hospitalizada. Por favor, orem pela recuperação total dela. Muito obrigada. Deus, nós estamos na Tua presença. São tantos pedidos de oração, tantas causas difíceis, até impossíveis, Deus. Mas a Tua palavra nos diz que não há impossíveis nas Tuas promessas. E nós lançamos a nossa fé sobre Ti, Pai, nesse momento, clamando, chamando, pedindo que o Teu poder, Pai, seja liberado sobre a vida dessas pessoas, essas que eu li aqui e essas outras que oram comigo em casa, Pai. Que nesse momento, Senhor, clamam a Ti, em nome de Jesus. Pai, agora, Pai. Oh, meu Deus, traz a resposta. A cura, a restauração plena da saúde, meu Deus. Do relacionamento, a recuperação plena da cirurgia, Senhor. A orientação na criação dos filhos, Pai. Oh, a restauração do casamento, Pai. Da relação conjugal, a balada. A restauração da comunhão contigo, Senhor. Pai, nós te pedimos agora, vá ao encontro de cada pessoa que clama. Cada uma que pediu, fez um pedido de oração. Uns pedidos que não foram lidos, mas que estão chegando. Pai, olha para cada um desses, Senhor. E venha agora com Tua mão de poder, Pai. Respondendo, Pai. Trazendo a solução. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora a mais louvor. E depois a Camila Barros, minha querida amiga. Hoje ela que prega no programa. Já vai entrar pregando, tá certo? O louvor. E já, já a gente volta para encerrar o programa. Mães perto de ti, te vejo bem e melhor. Mães perto de ti, te vejo bem e maior. Eu quero ouvir as batidas do Teu coração. Quero descobrir como atrair Tua atenção. No Teu peito quero me encostar. Nos Teus braços quero me lançar. Meus segredos vou Te contar. Quero ser Teu amigo, não vai me rejeitar. Comigo se importa, por onde eu for. Contigo quero sempre estar. Eu só quero Te adorar. Eu amo Te adorar. Perto de Ti eu quero estar. Nasci só pra Te adorar. Eu só quero Te adorar. Eu amo Te adorar. É isso que eu sei fazer. É isso que me faz viver. No Teu peito quero me encostar. Nos Teus braços quero me lançar. Meus segredos vou Te contar. Quero ser Teu amigo, não vai me rejeitar. Comigo se importa, por onde eu for. Contigo quero sempre estar. Eu só quero Te adorar. Eu amo Te adorar. Perto de Ti eu quero estar. Nasci só pra Te adorar. Eu só quero Te adorar. Eu amo Te adorar. É isso que eu sei fazer. É isso que me faz viver. Quando eu Te adoro Sinto que sou livre. Quando eu Te adoro Meus sonhos vivem. Quando eu Te adoro Eu fico forte Eu fico forte Quando eu Te adoro Mudas minha sorte Quando eu Te adoro Sinto que sou livre. Quando eu Te adoro Meus sonhos vivem. Quando eu Te adoro Eu fico forte Eu fico forte Eu fico forte Quando eu Te adoro Múndia 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 Te adoro O Senhor Te adoro Eu só quero Te adorar Eu amo Te adoro Perto de ti eu quero estar Mas isso pra te adorar Só quero te adorar Eu amo te adorar É isso que eu sei fazer É isso que me faz viver Te adorar Te adorar A paz do Senhor, glória a Deus Estamos agora no momento da palavra E eu quero ministrar da parte de Deus Uma palavra sobre a tua vida Que está no Evangelho de Jesus Segundo escreveu João, capítulo de número 4 A partir do versículo de número 4 em diante Diz assim o texto sagrado E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José E estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem assentar a Jesus junto à fonte Por volta da hora sexta Nisto veio uma mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus Dá-me de beber Glória a Deus Se você puder Estiver na sua casa Ou se você estiver em condições de acompanhar conosco Mantenha-se no capítulo 4 do Evangelho de João Que nós vamos dar continuidade Em outros versículos Mas, para começar Nós vamos nos ater ao versículo de número 7 Nisto veio uma mulher samaritana tirar água E disse-lhe Jesus Dá-me de beber Jesus é uma figura extremamente interessante Ele é homem Mas também é o filho de Deus Vocacionado para fazer a obra de Deus E anunciar o reino de Deus A Bíblia vai dizer que era-lhe necessário Passar por Samaria Necessidade é diferente de vontade A Bíblia não está dizendo que Jesus tinha vontade de passar por Samaria A Bíblia está dizendo que havia lá uma necessidade E isto faz com que ele passe por Samaria Como eu já disse Necessidade é diferente de vontade Vontade é o que eu quero fazer Necessidade é o que eu preciso fazer Independente de eu querer ou não Isso aqui é muito forte Porque Jesus está dando uma lição através do seu chamado Perceba que ele está numa terra de samaritanos Os judeus e samaritanos naquela época Não se comunicavam Você sabe disso Eles não se falavam Todas as vezes que um judeu saia da terra da Judéia E ia até a Galiléia Ele precisava passar por Samaria Na verdade ele contornava todo o entorno de Samaria Fazendo a viagem durar seis dias Mas Jesus vai antecipar esse período E vai fazer a viagem em três dias Ele vai fazer isso porque ele está desprovido de preconceito Ele vai fazer isso porque ele está desprovido dos dogmas religiosos Ele vai fazer isso porque ele não está preocupado com a opinião dos discípulos Ele vai fazer isso porque a opinião de quem observa ele Não vai interferir naquilo que ele precisa fazer Perceba que coisa tremenda Jesus então vai fazer essa viagem em três dias E isso é maravilhoso Qualquer outro judeu faria em seis Mas Jesus vai fazer em três Jesus não tem tempo para perder Jesus precisa fazer o que precisa ser feito E olha que maravilha Uma viagem de seis dias dependeria de mais bagagem Mais comida Ou seja, excesso Mais tempo E Jesus não perde tempo Jesus usa bem o seu tempo E isso já começa a nos dar uma palavra E um indicativo de Deus para a nossa vida Para usarmos bem o nosso tempo Sobretudo Usarmos bem o nosso tempo para o nosso chamado Como eu disse aqui Não era um lugar conveniente para um judeu Mas era um lugar conveniente para o Cristo Não era um lugar conveniente para um judeu Mas era um lugar conveniente para o exercício da chamada Há lugares que talvez não sejam convenientes a você como pessoa Mas são convenientes a chamada de Deus na sua vida E pare então de protelar o milagre Aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida Por causa do que é ou não conveniente Essa chamada está em primeiro lugar E o Senhor agora vai fazê-la Não apenas porque quer Mas porque precisa ser feito Primeira palavra de Deus que eu já quero começar liberando para ti neste dia é Entenda e aprenda a discernir vontade de necessidade Nem tudo que você tem vontade deve ser feito E nem tudo que você necessita deve ser ignorado Necessidade é muito mais forte até do que vontade Porque vontade é uma coisa que dá e passa E necessidade não Ela fica latente ali ó Buscando alguém que tome providências acerca dela E é o que Jesus está fazendo Agora vamos para o encontro A Bíblia diz então que Jesus encontra-se Ele senta ali e espera Aquela mulher aparece por volta da hora sexta E estando ali ela chega para tirar água do poço Da fonte de Jacó Jesus assentado ali já vai começar a comunicação E o encontro com ela dizendo Dá-me de beber Pelo amor de Deus o que que é isso gente Quantas pessoas começam um diálogo com uma outra pessoa Que assim como nesse quadro precisava ganhar a confiança dela Para poder falar com ela o que queria falar Ele já começa esse encontro dizendo Dá-me de beber Quantas pessoas você conhece que já começam pedindo Gente isso não é usual Isso não é formal Todo mundo começa um relacionamento dando Todo mundo começa um relacionamento cumprimentando Mas eu não vejo aqui bom dia Boa tarde Não vejo xalão Eu não vejo nada Eu vejo já Jesus encontrando com aquela mulher E dizendo Dá-me de beber Jesus já começa esse relacionamento pedindo Eu vou repetir porque eu quero que você se atenha A palavra de Deus nesse dia Jesus já começa esse relacionamento pedindo E nós vamos entender por quê Sabe por que que Jesus já começa esse relacionamento pedindo? Para você entender Você precisa compreender o cenário dessa mulher que está chegando no poço Nós estamos falando de uma mulher que não precisa ser psicólogo para saber como ela chega Ela chega ali cheia de complexos de inferioridade Ela chega ali cheia de dilema Ela chega ali cheia de perdas Cheia de prejuízo Ela chega cheia de agruras na alma E por que que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus no discorrer da narrativa Ele vai dizer chama-me aqui o teu marido E ela diz eu não tenho marido Ele vai dizer para ela tu já tiveste cinco E este que tu está agora também não é teu Há uma série de pessoas Uma corrente acredita que os cinco Ela foi casada com eles E perdeu os cinco Outra não Outra acredita que de fato ela já teve vários homens E que nenhum era o dela E este sexto era apenas representatividade de todos os cinco Mas tanto faz Sendo perca, viúva Ou sendo ela essa mulher que se dava a esses homens ou não Uma coisa é certa no retrato desta mulher samaritana Ela era uma mulher que tinha prejuízos Ela perde um, ela perde dois, ela perde três Ela perde quarto, ela perde cinco Ela está prestes a perder o sexto E ela não sabe Ela é uma mulher cheia de dilemas Eu estou falando de uma mulher que está com a sua autoestima lá embaixo Eu estou falando de uma mulher cheia de complexos de inferioridade Eu estou falando de uma mulher e pra mim é o que eu acredito Uma mulher extremamente carente Dada a quantidade de prejuízos que ela já teve na vida E você sabe que a carência é um péssimo aferidor para relacionamentos A carência é um péssimo aferidor para relacionamentos Por quê? Porque a carência demasiada faz o nosso padrão de qualidade baixar Então a gente começa a aceitar qualquer coisa Pensando que qualquer coisa é boa coisa É mais ou menos o que está acontecendo na vida daquela mulher Essa mulher é uma mulher que ela se doa para qualquer um Eu vou ser bem clara porque eu gosto da palavra bem no populacho Essa mulher é uma mulher que se pagar uma conta de luz Ela já se doa Essa mulher é uma mulher que se pagar um mês de aluguel dela Ela já se doa Porque ela se acha sem nada Ela se acha sem ninguém Ela é uma mulher entregue Então eu estou falando de uma pessoa extremamente carente Esta mulher agora é ela que está chegando no poço Ela está acostumada a receber justamente porque acha que não pode dar Essa mulher é conquistada por qualquer um que chega oferecendo qualquer coisa para ela Agora Jesus vai se encontrar com esta mulher e ele não começa esse relacionamento Oferecendo nada para ela Ele começa esse relacionamento, perdão Ele começa esse relacionamento pedindo Ele já olha para ela e diz Dá-me de beber Irmã Camila, por que Jesus já começou pedindo? Jesus começou esse relacionamento pedindo para resgatar valor Vou repetir para essa aqui agora Jesus começou esse relacionamento pedindo para resgatar valor Agora para essa aqui porque eu quero que todo mundo ouça Jesus começou esse relacionamento pedindo para resgatar valor Que valor? O valor dessa mulher que havia se perdido Ela está tão acostumada a receber Que esqueceu que também pode dar Então Jesus chega para ela e diz Dá-me de beber Ele está resgatando o valor dela Ele está dizendo Mulher, tu também tem para dar Mulher, você também tem condições de oferecer Mulher, você também tem condições de cooperar Mulher, você também tem condições de abençoar Não deixe esses homens que passaram na tua vida te enganar E achar que você só pode ser desfrutada Achar que você só pode ser usufruída Achar que você só está na condição de receber Eu quero aqui em nome de Jesus declarar nesse dia A quebra de relacionamentos de pessoas que te tornam cativas Não porque te pedem, mas porque te dão E nesse dia Jesus está dizendo para mim e para você Nem todo mundo que te dá é teu amigo E nem todo mundo que te pede é teu inimigo Sabe por quê? Tem gente que chega te dando Só para te prender num relacionamento Passa em revista e agora a sua vida Porque eu sei que Deus está falando Quantas pessoas você se sente cativas e ligadas a elas Só porque você depende delas Depende delas financeiramente Depende delas afetivamente E abra sua mente Eu não estou falando de relacionamentos familiares Eu estou falando de relacionamentos que são cadeias Que prendem a gente Pessoas que a gente se liga a elas Porque elas incutiram na nossa mente Que a gente só pode receber delas Mas que a gente não tem condições de dar E por causa da carência A gente se entrega a elas Achando que a gente só tem condições de receber Mas o Senhor está dizendo que nesse dia Ele está se apresentando diante de você Te pedindo, te pedindo a tua oração Te pedindo o teu clamor Te pedindo o teu louvor Te pedindo a água que você tem Olha que coisa linda, gente Ele era água Mas ele estava pedindo água a ela Água ele tinha Água ele era Mas ele estava pedindo a ela Ele está resgatando Entenda Jesus está nos pedindo coisas Não necessariamente porque ele precise Mas porque nós precisamos saber Que temos condições de sermos cooperadores No reino de Deus e na vida de outras pessoas Então não murmure e não reclame Se Jesus tem te pedido alguma coisa Se o seu líder tem te pedido alguma coisa Nós temos dificuldade com os nossos líderes É o bordão da ovelha Ela já diz assim Me liga só para me pedir Só lembra de mim quando precisa Ô meu Deus, não é assim que a gente fala? Mas é verdade Só que às vezes essas pessoas Nos pedidos que elas nos fazem Resgatam valores em nós Dons em nós Talentos que nós nem sabíamos que tínhamos Meu Deus, o Senhor está entregando uma palavra De discernimento, de despertamento Eu vou repetir Nem todo mundo que te dá é teu amigo E nem todo mundo que te pede Está sendo seu inimigo Ou aproveitador de você Jesus então resgata o valor desta mulher Dizendo dá-me de beber Quando ela ouve esta palavra Ela fica assustada Por dois motivos Jesus está pedindo água Sem ter cântaro Sem ter copo A gente começou essa mensagem hoje aqui Dizendo para você Que judeus e samaritanos não se comunicavam Então o que estranha É ele pedir Ele está pedindo sem cântaro Ele está pedindo sem copo Você sabia que para um samaritano Para um judeu O samaritano Ele é tido dentro daquela sociedade Dentro daquele contexto social Como um cão Ou seja Ou seja Nunca Um judeu ia pedir água De beber Do cântaro De um samaritano Você sabe por que Que ela está espantada? Vem pra cá Você sabe por que Que ela está espantada? Ela está espantada Porque ele está pedindo água E não tem copo Ele está pedindo água E não tem cântaro Ele está pedindo água E não tem botija Ele está pedindo água E não tem caneca Isso deixa ela escandalizada Ela olha para ele e diz Como sendo tu judeu Pede de beber a mim Que sou mulher samaritana Primeiro E segundo Senhor Quando ela está convencida A dar água para ele Ela diz Senhor Mas o poço é fundo E tu não tens como o que tirar É o que ela vai dizer Ela não está entendendo Que Jesus está sugerindo Que vai beber água Que ela der E é no cântaro dela Sabe por que Que para ela Isso parece loucura? Porque Um judeu e um samaritano Nunca se comunicam Para um judeu Beber água no cântaro De um samaritano É a mesma coisa De um ser humano Comer comida No pote Na cumbuca de um cachorro É a mesma coisa De um ser humano Beber água Na cumbuca de um cão Então ela está espantada Ele está pedindo água Ele quer água E ele vai beber Do meu cântaro Você sabe por que Que ela está espantada? Porque essa proposta Tem um nome E ela se chama Intimidade Primeira coisa então No relacionamento com Cristo Primeiro Ele chega pedindo Para resgatar valor E segundo Ele chega pedindo Para beber água Do cântaro dela A proposta desse relacionamento É de intimidade Por que intimidade? Porque compartilhar Água Ou seja o que for Do mesmo copo Do mesmo cântaro Que esta mulher É ter intimidade com ela Eu vou dar um exemplo Eu estou conversando Com uma pessoa Que você não conhece Você me conhece Não conhece A pessoa que eu estou conversando De repente você chega Se você for íntimo Meu marido Por exemplo Meu irmão Por exemplo Gente que a gente É amigo de copo Gente que bebe Na mesma taça Gente que a gente Não tem nojo Essa pessoa pode estar Numa festa Ela chega Pega o copo Da nossa mão Bebe um golinho Bota de novo Na nossa mão Sem nem cumprimentar A pessoa que eu estou falando Mas a pessoa que eu estou falando Vai saber Eu não sei quem é Não me apresentou Mas de uma coisa eu sei É íntimo dela Por que? Compartilhar água Do mesmo copo Compartilhar água Da mesma vasilha Compartilhar água Do mesmo cântaro É coisa pra gente Íntima E o que que Jesus Sendo judeu Está propondo Pra aquela samaritana Intimidade Mãe Camila Que cântaro é esse? Que copo é esse? É o copo Da nossa vida Eu vou dar um exemplo Pessoal Eu sou meio chata Com esse negócio Não gosto de copo babado Se alguém beber Eu já não bebo Mas porque eu não gosto De copo transitando Um na boca do outro Pra ter noção Eu só compartilho água Ou seja, o que for de copo Se for do meu esposo Se for do meu esposo Se não for Eu não compartilho Isso é uma coisa minha Porque isso propõe intimidade Nós dividimos coisas Que são nossas Com pessoas Que nós temos intimidade O que Jesus está dizendo É mulher Pra mim Tu não é um cão O que ele está dizendo É mulher Os teus amantes Não roubaram O que eu quero ter de ti O que ele está dizendo É mulher Eu não tenho nojo Do teu cântaro O que ele está dizendo É mulher Eu quero água E vou beber No teu cântaro Gente Isso é tremendo Jesus está mandando Eu dizer pra ti Que está me ouvindo aí Ele não tem nojinho Do teu copo A irmã Camila Tem nojinho Do teu copo A irmã Camila Tem nojinho Das tuas coisas Só que Jesus está dizendo Eu não tenho nojinho Aleluia Oh glória Ele não teve nojo Do meu cântaro Ele não teve nojo Do meu copo Neste contexto Eu quero que você entenda Que você não é Cristo Você é um tipo de samaritano Foi assim que ele nos resgatou Tua boca e teu copo Estava cheio de cocaína E ele bebeu no teu copo Tua boca e teu copo Estava cheio de maconha E ele bebeu no teu copo Tua boca e o teu copo Estava cheio de mentira E ele disse Eu vou beber no teu copo Jesus está dando para ela Uma proposta de intimidade Ele está dizendo Eu não vou me envolver Com você superficialmente Eu vou me envolver Com você intimamente Chega de relacionamentos Superficiais Amigos superficiais Situações superficiais O Senhor está dizendo Para aquela mulher Mulher A obra que eu vim fazer Hoje aqui na tua vida A obra que eu vim fazer Hoje aqui contigo É uma obra E é onde eu proponho Um relacionamento De intimidade E intimidade A gente só está disposto A propor A pessoas que a gente Quer ter compromisso Oh, aleluia Sabe o que Jesus está dizendo Para aquela mulher? Jesus está dizendo Eu vou te assumir É a segunda proposta Daquela entrega Eu vou te assumir Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está se dispondo A beber no copo dela E eu já disse para você Do cântaro dela E eu já disse para você Que isso aqui É coisa de quem quer ter intimidade Talvez a intimidade em si Não chame a atenção Daquela mulher Mas o fato de Jesus Assumir E fazer isso A luz do dia Jesus está mostrando O que está fazendo Jesus não está fazendo isso Num carro com vidro fumê Jesus não está fazendo isso Dentro de um cinema Jesus não está fazendo isso Debaixo de um poste Com a luz quebrada Jesus não está fazendo isso Debaixo de um teto E quatro paredes Com janela fechada Jesus não está fazendo isso No meio da noite Jesus está propondo Intimidade com aquela mulher A luz do dia Isto aqui Dá uma segunda proposta Ao relacionamento De Cristo com ela Que tipifica o relacionamento Dele para nós Neste dia Qual irmã Camila Ao fazê-lo Pela luz do dia Ao fazê-lo De maneira transparente Ele também Está querendo dizer Para aquela mulher Eu estou te assumindo Por quê? Porque eu não estou Dividindo a água Do teu cântaro No escuro Eu não estou Te chamando Pela surdina Eu não estou Falando contigo Atrás da cortina Eu não estou Tendo vergonha De você Oh aleluia Eu vou liberar Do jeito que Deus Está me dando O Senhor está Mandando dizer Mulher eu vou Te assumir Aleluia Eu vou te assumir Por que que Jesus Está propondo isso? Porque ela está Acostumada A deixar pessoas Desfrutarem da intimidade Dela Desfrutarem da intimidade Da casa dela Mas é gente Que não assume ela Desfruta da boca dela Mas não assume ela Desfruta do corpo dela Mas não assume ela Desfruta da conversa dela Mas não assume ela Então não basta intimidade Se não houver compromisso Eu não quero intimidade Não quero relação Ah eu vou falar Eu vou falar Porque eu não posso Me deter ao que Deus Está me dando O Senhor está Mandando dizer Larga Larga essas pessoas Largue Largue esse Que quer te colocar Numa condição Diamante Deus não te chamou Para isso Deus está dizendo Para ti neste dia Mulher eu vou Te assumir Né Calabarachayo Eu vou te assumir É o que o Senhor Está dizendo Ele está Ele está se dispondo A te assumir Chega De relacionamentos Pela surdina Chega de só andar Pela noite Chega de só andar Pela noite Com Jesus Com Jesus a gente Anda de dia Com Jesus a gente Não tem medo Com Jesus a gente Faz as coisas As claras E quem é de Jesus Não tem medo De assumir a gente Porém quem não é Quer desfrutar Da nossa intimidade Mas não quer se dispor A nos assumir Chega de somente Mensagens em boxe Chega de só falar Na madrugada Chega de só querer Ficar comigo No escuro Chega de só falar Comigo se for Trancado dentro De um carro Com vidro fumê O Senhor está dizendo Vem para fora Eu vou te assumir Diferente daqueles Eu exerço intimidade Contigo Mas exerço compromisso Meu Deus Eu estou sentindo forte Jesus está dizendo Para você Que está me ouvindo Ele está dizendo Mulher Homem também Vem Porque eu vou te assumir Eu não tenho vergonha De você Aleluia Esse é o nível Da proposta Do relacionamento Do Senhor Para aquela mulher Que representa muito O relacionamento Que ele deseja Ter conosco Neste dia Primeiro Pediu para resgatar valor Segundo Ofereceu intimidade Chega de superficialidade Terceiro Compromisso Ele está disposto A assumir O que ele está fazendo Diante dela E quando ela ouve isso A Bíblia diz Que ela replica Ou melhor Jesus vai dizer Para ela Perdão Mulher Se tu souberas Se tu soubesse Quem é o que te pede Quem é o que te Pede Vou repetir Quem é o que te Pede Se tu soubesse Quem é o que te pede Tu me pediria E eu te daria Água viva Eu vou falar De um jeito Bem interpretado Para você entender O que Jesus está dizendo Para aquela mulher É o seguinte Mulher É melhor Você me dar O que eu estou te pedindo Porque quando você souber O que eu tenho É você que vai me pedir Você está me entendendo? Vou repetir Jesus está dizendo Basicamente isso aqui Para ela Mulher Me dê O que eu estou te pedindo Porque quando você souber Quem é que está te pedindo Ou seja Quando você souber O que eu tenho É você que vai vir me pedir E quem é que tem coragem De pedir algo Quando esse que está pedindo Você não deu Quando pediu Quem é que tem coragem? Mã Camila Tem gente que tem coragem Não é que tem Tem um monte de gente Dobrando o joelho E pedindo um monte de coisa Fingindo que não ouviu A hora que ele pediu Tem um monte de gente Pedindo oração E pedindo um monte de coisa Fingindo que não ouviu O que ele te pediu Quando o primeiro te pediu Como é que a gente Vai ter coragem De pedir a ele Quando ele nos pediu E não tivemos disposição De dar Não é o caso Dessa mulher E também não será O meu caso E nem o seu caso Escute isso aqui Nada do que Jesus te pedir É maior do que ele Pode te oferecer Nada do que ele Está pedindo Para você renunciar Para você dar Para você entregar É maior do que o que ele Está disposto a te dar Nesse encontro Eu vou ser bem específica Dê a madrugada Que ele está te pedindo Dê o café da manhã Que ele está te pedindo Eu não sei o que é Mas eu vou falar Para ver se você Você entende Dê Dê as alianças Que ele te pediu Para quebrar Ou refaça As alianças Que ele te pediu Para fazer Eu não sei Mas o Senhor Ele está dizendo Dê Dê Porque nada Do que ele Estiver te pedindo É maior do que ele Tem para dar E Jesus sabe Como mexer Com as pessoas A Bíblia diz Que quando ela ouve Aquela palavra Ela pensa Senhor Então me fala Onde é que tem essa água Porque ele diz Eu tenho uma água E da água que eu der Você não vai ter mais sete Da água que eu der Ela vai fazer Jorrar em você Uma fonte Para a vida eterna Ele está propondo Para ela Libertação Independência E quando ela ouve Essa palavra Ela diz assim Senhor Me diz onde tem Essa água Para que eu não tenha Mais que vir aqui Buscá-la Escuta isso aqui Ela está declarando Naquela hora A sua maior área De fragilidade Ela está dizendo Que o problema dela Não é trabalho O problema dela Não é carregar 20 litros D'água na cabeça O problema dela Não é ir ali Não é Não é Não é suar Não, não, não O problema dela É ter que fazer Aquele caminho Olha o que ela diz Para que eu não tenha Mais que vir aqui O problema dela Não é trabalho O problema dela É o caminho E tem gente Que está me ouvindo agora Que não tem medo Não Tem gente que está Me ouvindo agora Que é trabalhador É trabalhadora Tem coragem Disposição Para mudar o jogo Para virar o quadro Quer ser feliz Quer aceitar Quer se entregar Para Cristo O problema é o caminho Que precisa fazer Olha o que ela diz Para que eu não tenha Mais que vir Aqui Só que Jesus está Dando água para ela Não está dando água Para o caminho Uma Camila O que você está dizendo E eu vou resumir Aqui para você Jesus está dizendo Para mim e para você Que nem sempre Ele vai mudar o caminho Mas ele vai mudar A trajetória Por que ela não gostava Daquele caminho? Porque era naquele caminho Que as cabeças Maniavam para ela Era naquele caminho Que as mulheres Acotovelavam uma a outra E diziam assim Ah lá Lá vai aquela Que já teve cinco maridos E agora está com um Que não é dela Ah lá É naquele caminho Que não tinha amizade É naquele caminho Que a seta do complexo De inferioridade Atingia ela É naquele caminho Que a humilhação Alcançava ela É naquele caminho Que ela era Ela era batida Era naquele caminho Que ela se sentia Esbofeteada na alma Era o caminho da vergonha Era o caminho da humilhação É por isso que a hora Que ela ia buscar Era a hora sexta Para tentar fugir O máximo das pessoas Que estariam naquele caminho Só que Jesus está dizendo Mulher eu vou dar água Para você E da água que eu der A água é para ela A água não é para o caminho É isso que o Senhor Está dizendo Você está orando errado Em nome de Jesus Entenda Você está dizendo Senhor me tira Desse local de trabalho Mas a água não é Para o local de trabalho A água é para você Como assim irmã Camila? O Senhor está dizendo Eu vou mudar você Eu vou transformar você Eu vou dar graça para você Eu vou encher você Eu vou ensinar você Vou dar sabedoria para você Vou te ensinar a sair Dessa situação difícil Mas é com você A água que eu vou dar Não é para o caminho A água que eu vou dar É para você O que Jesus está dizendo? Nem sempre o caminho muda Nem sempre ele vai me mudar De endereço Nem sempre ele vai trocar O meu carro Nem sempre ele vai me mudar De casa Eu não estou dizendo Que ele não faz Eu só estou dizendo Que nem sempre é o caminho Por mais que a gente veja Que o problema esteja no caminho O Senhor está dizendo O caminho eu não sei Não sei quando Não sei o dia Não sei a hora Mas você Nunca mais vai ser a mesma Aquela mulher nunca mais Foi a mesma E eu quero profetizar E eu quero profetizar em nome de Jesus Mediante essa palavra Que a partir de hoje Você nunca mais Vai ser a mesma Não porque ele tenha que mudar Todo mundo Não, não, não Mas é porque a partir de hoje Você vai se colocar na mão dele Para que ele mude Você Em nome de Jesus Senhor nosso Deus E nosso Pai Alcança a vida Desta mulher Deste homem Deste jovem Dessas pessoas Que se encontraram Nessa palavra E entenderam É comigo que Deus está falando Eu que estou encaixado Para essas pessoas A qual o teu Espírito Santo Abriu o entendimento Para a compreensão Da tua vontade Do que tu queres falar Ajuda elas Senhor Ainda que elas tenham que fazer O mesmo caminho Mas que elas Elas nunca mais Possam fazer a trajetória Do mesmo jeito Mas que elas possam Buscar em si mesma As mudanças Que elas procuram nos outros Nos ajuda A trafegar pelo caminho Entendendo Que quem o Senhor Está trabalhando E em quem o Senhor Está mudando Somos nós mesmos Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Um beijo grande No seu coração Fique na paz O caminho Eu não sei Mas você Nunca mais vai ser O mesmo Depois que beber Dessa água Fica na paz Todo mundo precisa De um pouco De refrigério Todo mundo precisa Recarregar as forças Quando elas se vão Então Quem conseguirá Se levantar E prosseguir Quem conseguirá Avançar Sem desistir Eu olho pra ti Ali na cruz Absolvendo minha dor Assumindo o meu lugar E me dando E me dando Uma nova vida É no seu altar Que eu encontro Forças pra não Desistir É no seu altar Que eu me erro Muito acima de mim É no seu altar Que eu encontro Vida pra mim Sem fim É no seu altar É no seu altar É no seu altar É no seu altar Que eu encontro Vida sem fim Eu olho pra ti Ali na cruz Absolvendo minha dor Assumindo o meu lugar E me dando Nova vida É no seu altar É no seu altar Que eu encontro Forças pra não Desistir É no seu altar Que eu me erro Muito acima de mim É no seu altar É no seu altar É no seu altar Que eu encontro Forças pra não É no seu altar Que eu me erro Muito acima de mim É no seu altar É no seu altar É no seu altar É no seu altar Que eu encontro Vida sem fim É no seu altar Que eu encontro Vida sem fim Vida sem fim Deus abençoe a tua vida Deus te fortaleça Não só a ti Mas cada pessoa Que conosco hoje Esteve no programa Assistindo Participando Pela internet Pelo Youtube Via satélites Pelo mundo afora E aqui no nosso querido Brasil A paz do Senhor Jesus Se encontra marcada No próximo programa Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Terem Pu př Christmas Matos Cordera Paz пок gehört Obrigado.